Não é fácil as pessoas se preocuparem com as coisas dos mais pobres. Eu lembro que nesse país aqui, teve governante muito letrado, que resolveu distribuir dentadura. E muitas vezes, era uma cesta de dentadura para que a pessoa escolhesse aquela que servisse na sua boca. E isso me incomodava muito, porque como eu viajava muito o Brasil, eu não suportava ver uma menina de 16 anos, um rapaz de 16 anos, de 17, já não conseguia mais sorrir na frente da gente, de vergonha. E a gente tem que compreender que as coisas simples, muitas vezes, têm mais importância do que aquelas coisas que a gente pensa que têm importância. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária, porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano, recupera a dignidade, o orgulho do ser humano.